E aí rapaziada, salve salve, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo para o canal e trazendo para vocês a nova atualização do Super Pet para PES 2017. Senta aí no sofá ou fica de boa que tu vai ver tudo que tem de novidade. Rapaziada, os times da série A e série B estão sendo sempre atualizados, uniformes, faces, tudo, os elencos obviamente. E os caras nessa nova atualização aqui, eles focaram bastante também nos times europeus. Está muito imersivo. E além dessa parada toda de técnicos para você jogar na Master League, de estádios ali bem maneiros desenhados, os caras conseguiram implementar o mod 4K. É isso mesmo, os gráficos do PES 2017, que já eram muito, muito, muito maneiros, agora estão 5 vezes mais maneiros. Vocês podem ver aí pelas imagens e a gente vai conferir as faces também. Vários jogadores com tatuagens reais adicionadas às faces de vários outros jogadores. Os caras estão trabalhando e não param, mano. Lembrando, é claro, que esse pet é exclusivo de PC e você não precisa ter o jogo. O pet já vai com o jogo junto. E para quem quiser adquirir, o link é o primeiro da descrição. Você vai clicar nele, vai ter uma lista completa dos melhores pets e option files do mercado, além dos jogos originais, é claro. E você vai escolher a opção do PES 2017 com pet. Lá você vai ter toda a segurança. Você compra direto da Hotmart, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram. Lembrando que os caras aqui do pet dão suporte via WhatsApp e também tem tutorial de instalação. Você compra, já é liberado na hora. Mas vamos lá então, mano. Já estamos aqui no menu inicial e eu vou mostrar várias novidades. Lembrando que esses gráficos em 4K tem a opção de você tirar. Caso o seu PC seja mais fraco, você não precisa usar o gráfico. Se você acha que o seu PC roda, você instala o gráfico, vem tudo lá com tutorial e você vai ver como fica insano. Obviamente, para o pessoal que ama jogar uma Master League ou um Rumo ao Estralato, tem aqui. E aí essa cutscene, quem se lembra dela? Rumo ao Estralato já dava aquela imersão maneira. E você cria o seu personagem, dá para jogar com um personagem, um jogador já existente do jogo. Eu não vou focar muito, mano. Só mostrando aí por longe para vocês agora a Master League também com aquela cutscene original. E aqui para vocês verem. Dá para criar o seu time, aliás, dá para escolher o seu time nacionalidade. Você coloca a sua face, edita e tudo mais. E tem uma coisa bem insana aqui, cara. Eu não vou abrir o Cider, mas vocês estão vendo ali o Tite. Tem vários treinadores para você escolher através do menu Cider. E pode ficar tranquilo que tem vídeo, tutorial ensinando isso e é super fácil. Vamos escolher aqui o elenco do Flamengo. E vocês podem ver que no momento que eu estou gravando, está 100% atualizado. A escalação certinha até com os garotos da base que subiram para o time principal. No sistema de escolha de treinadores, eu peguei o Tite, que no momento que eu gravo é o atual treinador do Flamengo. E olha só como ficou real a face dele, mano. Isso aqui é PES 2017, com gráficos em 4K e 100% atualizado. Menuzinho da Master League, cara, com aquelas cutscenes lendárias. Quem já jogou aí a versão original, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas enfim, caras, o foco não é jogar Master nem Rumo, é mostrar as atualizações. Então eu já mostro para vocês se você for jogar Master League ou Rumo a Estralato e começar, por exemplo, no Brasil. Na Série A, olha só o que você vai disputar durante a temporada. Olha só o que era completo o PES e agora com esse patch fica ainda mais. Vai ter a Libertadores, vai ter a Sul-Americana, a Recopa, o Mundial de Clubes, a Copa do Brasil e até a Supercopa do Brasil. E você ainda pode ser rebaixado para a Série B e se você estiver na B, você pode ir para A. E vocês podem ver que todos os times estão aqui certinhos, momento que eu estou gravando. Dá um confere aí na galera da Série B, da Série A. Tem campeonato equatoriano A e B, tem o campeonato colombiano também das duas divisões, o Paraguai, o Argentino, Série A e Série B. E vocês podem ver, o Uruguai, por exemplo, vai ter também Libertadores, Sul-Americana, Recopa, Mundial de Clubes, a Copa do Uruguai e até a Supercopa do Uruguai. Aí mais abaixo tem o campeonato chileno, tem mais times da América. Dá uma ligada no tanto. Esses times aqui, eles complementam aqueles que disputam a Libertadores e também Mundial de Clubes. E como bônus, os caras colocaram até o Inter Miami do Messi. E também tem outros times aqui que disputam a Libertadores. A Premier League está completassa também. Você disputa a Champions, disputa o Mundial de Clubes, a Emirates, FA Cup e, obviamente, a Premier League. Tem a La Liga também, olha só. Tem até a Copa do Rei. Tem o campeonato francês, a Ligue 1. E também o campeonato italiano tem mais clubes da Europa que complementam aqueles que vão disputar a Eurocopa, a Euro, aliás. E também a Champions League. No caso, a Europa, Ligue e Champions League, né? E falando em Champions, tem a Champions da Ásia também. Os times da Ásia bombando aqui. E olha só também a Liga Saudita. Curt, é fã do Robozão? Melhor jogador do mundo, na minha opinião. Até melhor que o Messi, cara. Eu sou fã do Robozão. Tem ele aí no Alnars. Tem também o Al-Ilau do Neymar. O Al-It-Had do Benzema. O Al-Ilau do Firmino. E mais outros times aí com vários brazucas misturados. Vale lembrar que tem mais aqui, ó. Uma página com outros times que normalmente estão no Mundial de Clubes. Aí você vem e fala pra mim. Ô, geração gamer. Só tem, então, times? Não, meu irmão. Não tem, não, ó. Tá aqui também, ó. No menu pra você que queira jogar direto, né? Uma Copa e não queira jogar a Master League. Ou rumo ao estralato. Tem a Champions aqui no modo Copa. Tem a Copa do Mundo 2026 também. Tem a UEFA Euro 2024. A Copa América 2024. A Copa da Ásia. A Copa da Ásia. A Copa das Nações Africanas. E a Copa Samsung. Aí, dando outro exemplo pra vocês. Jogando aqui na Liga, por exemplo, na Liga Saudita. Você vai disputar a Champions League Asiática. O Mundial de Clubes, aquela Copa lá da Ásia. E outra Copa cabulosa aqui, mano. De todos os times, de todas as competições que você escolher. Tem elas pra disputar, ó. Exemplo aí do chileno. Tem a Copa do Chile, Aze. E a Supercopa do Chile. Mas tô ligado que a galera quer ver face. Então, ó. Se liga nessa face aí do Thiago Silva no Fluminense. O novo uniforme também. Não vou mostrar de todo mundo. Porque senão o vídeo vai ficar gigante. Mas vocês podem ver por aqui, ó. Que todo mundo tá com face, cara. Até aquele jogador mais meia boca do seu time. Que você acha que não tá com nada. Ele tem face. Ó o detalhe aí do Terence também. As tatuagens. O Keno, Douglas Costa. Cara, John Kennedy. Mano. Na moral, todo mundo com face. Então, vamos pegando os jogadores mais famosos de cada time. Olha só o Arrascaeta. Com sua face ultra realista. E a tatuagem também real no braço direito. E aí, o Paulinho no galo, rapaziada. Também dá uns detalhes, ó. No uniforme. Muito bem feito. Nas tatuagens. E, obviamente, na face dele. Todos os jogadores aí estão, né? Vamos ficar aqui o dia inteiro. Então, é um de cada time. Aí, no Palmeiras. O Felipe Anderson. Pra vocês verem. Se liga no Luciano, rapaziada. Com tatuagens. Novo uniforme do São Paulo. E a face dele. Muito bem feita também, ó. Até aquela tatuagem ali atrás da orelha tem. E o Roberto no time do Corinthians. Com tatuagem também. E o novo uniforme do Timão. Ó, vou dar até um zoom pra vocês verem os detalhes, cara. Até naqueles detalhes ali, ó. Do centro no peito dele. Os caras conseguiram colocar no patch. Realmente impressionante esse trampo. Colhi aqui pra mostrar no Inter. O Wener Valencia. Atacante equatoriano. O maior goleador da seleção dele. Então, confere aí no Osvaldo. No time do Vitória, rapaziada. Até as perebas que ele tem no rosto. Na bochecha. Os caras conseguiram colocar aqui no patch. Esse é o Soteudo. Com a camisa do time do Grêmio. No furacão. O veterano lendário Fernandinho. O Coutinho voltou, né, mano? Tu tá ligado. Olha ele aí no Vascão da Gama. Detalhe também da camisa. Todo o design. É, mano. É muito incrível como os caras conseguem fazer isso no uniforme, ó. Todos aqueles detalhes naquela faixa branca do Vasco. Impressionante. Mostrando pra vocês o Felipe Viseu revelado no Flamengo. Que tá aqui no Criciúma. Ai, o corintiano chora, hein? Cássio no Cruzeiro. Iago Pikachu com a camisa do Fortaleza. Juventude com o grande Alan Ruschel. Um dos sobreviventes àquela tragédia da Chapecoense. Atacante Isidro Pita no Cuiabá. O Tite, mano, passou raiva no jogo contra ele. Num lance que o cara tinha caído lá no chão. O Tite ficou, mano, pistola. Eu vi aquele jogo. O Isidro Pita fazendo lá a cera. Meu Deus. Aí, ó, se liga no Tiquinho Soares com a camisa do Fogão. O Miteiro Everton Ribeiro com a camisa do Bahia. Eduardo Sacha com o Red Bull Bragantino. Luiz Fernando, atacante do Atlético Goianiense. Bom, rapaziada, é isso, né? Não dá pra mostrar a face de todo mundo porque senão realmente fica muito longo o vídeo. Mas mostrando os detalhes aí, ó, da maior torcida do Brasil. Flamengo, o Pedro ali, o Pulgar, todo mundo. Olha só a tatuagem dele, cara. Ele realmente tem esse tipo de tatuagem na vida real. E todos os jogadores ali, ó. O Gabigol pra vocês no detalhe. O Ayrton, moleque da base. O Luiz Araújo. Olha aí o Alan. E é todo o time, cara. Pode pegar todos ali. Obviamente tem os times menores que não tem todas as faces. Porque os caras ainda estão criando. E olha aí no galo, cara. Do atacante principal ao quarto atacante. Do primeiro goleiro ao quarto goleiro. Todos eles estão muito bem detalhados. Os que tem as tatuagens ali, ó. Se liga no Hulk. O Igor Gomes. Cara, o Saravia. A tatuagem nos braços. O Matheus Mendes. Eu já mostrei o Paulinho. E por aí vai. Mas já deu pra vocês terem uma ideia do quanto tá bem feito. Essas tatuagens. Essas faces. E tudo mais. Os detalhes do uniforme. E também as chuteiras, ó. Vamos começar lá pra primeira de todas. Olha como tão lindas. Tem várias chuteiras aqui da Adidas. Vou passando uma por uma. Galera que quer ver com mais detalhes, cara. Tanto as faces que eu mostrei. Quanto aqui as chuteiras. Olha só. Da Mizuno. Da New Balance. Quem quiser ver, aí embaixo no YouTube tem uma configuração. Uma ferramentinha. Você consegue colocar até em 0.25 a velocidade original do vídeo. Aí dá pra você conferir tranquilamente. Deixa no mudo pra não ouvir a minha voz chata. E vai vendo os detalhes, ó. Cara, todas as chuteiras muito bem feitas. E os caras sempre estão lançando. Tá uma chuteira mais linda que a outra. Olha, nossa. A da Nike, mano. Essa aí é mais antiga, ó. Mas é daquela que a galera gosta, né. Jogadores de futebol aí amam esse tipo de chuteira. Principalmente os patrocinados. Olha aí também da Puma. Patrocina o Neizinho. Tem uma outra marca de chuteira. Confesso que aquela ali eu nunca vi. Mas, mais da Puma, ó. Cara, muitas. Nike aqui. Mizuno. Cara, mano. Mais de 50, ó. 51, 54 já. E essa... Cara, eu amava jogar com essa chuteira aqui no Rumo a Estrelato. Galera que curte a série lá do Krakenel quando a gente fez. Eu usei muito ela. Mais aqui da Adidas aqui abaixo. E são 60 no total. Pra você fazer aquela imersão no Rumo a Estrelato. E até na sua série de Master League. Você consegue editar as chuteiras dos jogadores. E aí, manos. Mostrando pra vocês como estão os elencos aí da Premier League. Os caras estão em constante evolução. Estão dando detalhes após detalhes. As faces também, ó. Jogadores aí do City. Cara, todo mundo. A galera toda. O uniforme atualizado. O elenco também. A La Liga. Se liga. Real Madrid, cara. Vamos ver se tá o Hendrick e também o Vini. Obviamente o Vini tá. O Royal Malvadeza. Aí o Raio. O Rodrigo. Aí também tá o Mbappé, cara. E eles deixaram uma massa, mano. Uma máscara muito maneira que ele chegou a usar, né. Máscara na Euro 2024. Mas também tem a opção de tirar. E sim, manos. O Hendrick tá aqui no Real Madrid. E já tá com sua face muito ultra realista. Eu sei que a galera que curte aí o canal, mano. Prefere ver mais os times brasileiros. Mas tem uma galera também que curte os europeus. Por esse motivo que eu tô mostrando, ó. E dando um foco aí nos caras de hoje, né. O Hendrick e o Yamal. Conquistou a Euro 2024 aí pra Espanha. E tem um futuro gigante pela frente. Ai, manos. Eu tava mostrando só as ligas também. Só lembrando pra vocês que sim, ó. Tem as seleções. Podem ver as seleções asiáticas. Seleções aí da América do Sul. Vamos ver como tá o Messi. Rapaziada, o novo penteado do Messi aqui também, cara. Campeões aí da Copa América 2024. Tá tudo certo, né. Tanto os convocados quanto os uniformes. Deixa eu ver o uniforme do Brasil. Se tá maneiro. Se bem que o Brasil não tá maneiro. Lucas Paquetá. Ih, atualizadinho, mano. Novo uniforme da seleção brasileira. E podem ver o restante das outras seleções sul-americanas. Seleções da América do Norte e América Central. Seleções africanas também, ó. Tem várias. E seleções europeias, obviamente, é onde tem mais, né. São muitas e muitas que disputaram a Euro 2024. E até outras que nem chegaram. E não é só as seleções que tem, né. Vocês podem ver que os uniformes também estão atualizados, ó. O uniforme que Portugal disputou a Euro 2024 aí com o robozão. Eu sou o Gustavo Vilani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. Quanta emoção. Chegou o grande dia. Que ansiedade, Caio. Se liga como tá a gameplay, mano. São várias opções de câmeras. Vocês podem escolher de várias. Desde uma mais próxima ao mais distante. Uma na vertical. Uma estilo câmera de TV. Ou até aquela bem distante, né. Que é a da torre. Bora Bahia. Tentou o tapa ali. Estupinão. Bateu. Guardou. Tá dentro. Esse é o super patch pra PES 2017. Gráficos em 4K. E ele roda em notebook, roda em PC. Pode ser leve. Vai rodar também, cara. Não precisa ser um grande PC. E tem aqui a qualidade em 4K. Que de repente você pode testar. Pra ver se vai rodar de boa no seu PC. Ou no seu notebook. Rapaziada. Vamos ficando por aqui. Lembrando que no primeiro link da descrição. Tem esse super patch. Pra você adquirir. A opção é do PES 2017. Com o patch. Obviamente o jogo vai junto. E caso você queira. O do PES 2021. Tem vídeo aí no canal. Tem o link aqui também. Tem os patches pra galera. Do PS4 e PS5. Eles se chamam Option Files. Os Option Files são pra consoles. Os patches pra PC. E até pra EA FC 24. Também tem. E qualquer dúvida que você tiver. Pode me chamar lá no Instagram. Que eu respondo todo mundo. Vamos ficando por aqui. Tamo junto rapaziada. E até a próxima. Máááá.